Monte Moriá, hoje numa gravação diferente, tá até o barulho da obra, eles não param. Olha só, tô espantado com a velocidade, onde já tá a obra do Monte Moriá aqui na Vila Rosália em Guarulhos. A obra com a gente aqui não para, por isso que a gente tem o costume de entregar antes do prazo. Então venha conhecer os dois decorados, vamos falar um pouco da planta primeiro, Enoque. 38 e 42 metros quadrados, todo no plano Minha Casa Minha Vida, unidades Adilson, a partir de 259 mil reais. Com sacada, dois dormitórios, como ele falou, o lazer no rooftop com piscina, a partir de 259 mil reais. Faz parte do plano Minha Casa Minha Vida com piscina, espaço gourmet e muito mais pra você aproveitar. Nem parece que é Minha Casa Minha Vida, mas é. E sem contar que vocês são super flexíveis na hora da compra, né? Pra você ter uma ideia, a gente estuda pegar veículo como forma de pagamento na entrada. Então venha morar na Vila Rosália, um bairro nobre aqui de Guarulhos. Conheça o decorado, fica lá na famosa 20 metros. É Rua Francisco Cold, número 276. Venha conhecer e fazer o melhor negócio da sua vida e já já você tá morando aqui, porque a obra é super rápido. Monte Moriá, mais um empreendimento da Construtora Ideal. Aproveite.